Música de Abertura Bem galera, voltando aqui no Resident Evil 7, reiniciei o console e voltou o som Aí eu já fui colocar os vídeos lá no computador pra ir editar E agora a gente pega um pacotinho de biscoito e vamos dar continuidade aqui no Resident, beleza? Música de Abertura 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 Ah, fã. Ah, fã. Ah, fã. A chiring, a chiring. Ah, fã. Fã. Só um cã. No ar. Vamos lá. Bem galera, eu vou olhar rapidinho mesmo e vou olhar no que eu estou editando o vídeo. Então se vocês quiserem ler o que estiver escrito, vocês pausam o vídeo e visualizem. Vamos lá. 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 Estão tão felizes Deixar lá uma doze Tem, olha Tem, olha Tem . . . Caramba! 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 Peguei uma morde no susto! Caramba! 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 Alguém... Tchau, tchau. 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 Caracolos. Tchau. Tchau. O cara não morre, meu. Tchau. Vai saber. Tchau. 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 O que é isso? Eu vou guardar aqui Talvez vire a águia lá, não sei Da forma estranha, às vezes você vai girando, girando, girando Pode transformar na águia Vou salvar alguém Sammie, só faz o jogo na mensagem Eu preciso Eu preciso Ah, eu preciso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. caramba ele deve estar lá na sala agora O que é isso? Eu vou te fazer um negócio O que é isso? O que é isso? É isso! O que é isso? As pessoas não conseguem nos e de frente, não é? O que você tem lá? e cagada. É isso mesmo. Amém. Amém. Quem construiu isso? E aí galera? Não sou de assustar não, mas esse jogo aqui dá um suporte. Tô gostando. E olha que eu não curto jogo de... de suspense. Vamos. Galera. Eu vou mais uma vez pausar o game aqui. E... Hoje eu já volto. Pra dar continuidade no gameplay. Beleza? Então, falei pro céu. Até o próximo gameplay. Tchau. 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 Tchau.